Olá, tô aqui pela primeira vez, gostei, os vídeos são bem legais, fiquei muito irritado, irritado de ver como as grandes empresas sabem tudo que a gente faz online e ganham fortunas com nossas informações, concordo com vocês, eu também tô de saco cheio de pagar caro para acessar a internet, fala sério, é muito lento e o governo não faz nada para pressionar as corporações de telecomunicações que são responsáveis por tudo isso aí, tenho certeza que vocês sentem o mesmo, tô revoltado, não sabia que a censura na rede acontece no mundo todo, que a nossa liberdade de expressão está ameaçada pelos governos, pelas grandes empresas como o Google e o Facebook, até o direito autoral tem sido usado como desculpa para a censura, eu quero saber mais sobre isso, afinal são os nossos dados, é a nossa vida, quero saber mais, mas na real já não tenho dúvida que as liberdades na internet estão em risco e isso significa que a nossa liberdade está sob ataque, quero participar, quero dizer o que eu sinto, o que eu penso sobre essas violações aos nossos direitos e é por isso que eu quero dizer, conta comigo! Tchau! 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 Tchau!